Chegando a minha fronteira, bateu o pessoal da coelha Eu vou trocar, a minha flora vai cair no meu sol Essa menina é comigo, mas onde vai se apatear? Lacei a brina com meu laço de pira E daqui ninguém me tira Eu vou arregar em pé Nesta luz eu vou dar de viola e cervejada Eu me alergo de turminar, navegar de mulher Nesta luz eu vou dar de viola e cervejada Eu me alergo de turminar, navegar de mulher Oh, pião, pula no chão Pião que é tão soltado, cloro e cai em pé Oh, pião, pula no chão Meu coração tá gama, não desce a mulher Oh, pião, pula no chão Pião que é tão soltado, cloro e cai em pé Oh, pião, pula no chão Meu coração de novo assim Comigo Oh, pião, pula no chão Pião que é tão soltado, cloro e cai em pé Oh, pião, pula no chão Meu coração tá gama, não desce a mulher Dança, sal, 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 seca, bumi, e cai em pé Oi Cadê o brêzinho de quem gostou, pro culo do Japão Pêble, chão, vo California Bola, lê Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço O poder que faz é só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Quem sabe canta junto com a gente Hoje vou voltar de madrugada Descendente Mauí Descendente Mauí E ai comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço O poder que faz é só uma feliz Por que não acho certo o que eu faço Eu parecia um campeão Sou rado na sua mão Batendo descompassado Viva o meu coração Sozinho abandonado Agora foi ando pra lua Eu perdi a paciência Vem matar minha carência Qual é a melhor amiga sua Vai pedir amor Vai querer voltar Quando perdi ouve Seja tomando seu lugar Vai pedir amor Vai querer voltar Quando ver que a outra Está tomando seu lugar Paixão pro modão de viola É meu problema A manso burro brabo na esfora ele pena Mulher bonita é meu ladrão é meu dilema Só gosto de três qualidades Ruivaldo ele é meu Deus Eu queria ver se eu tava com esse Sapeca esse berrante Moça Feliciano Aô boteco Aô boteco Aô boteco Aô boteco Aô boteco Boteco Aô boteco Comunida a tua vida Eu gostaria de mostrar Me ajudar Você 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 Nova Central Sindical